Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria testar com vocês aqui o Open Beta, cara, vai estar disponível aí até o dia 13. Então quem quiser aí conferir esse game também no PC, eu vou deixar o link aí pra poder baixar esse Open Beta aí. Mas é um game que me chamou a atenção, porque pelo que eu vi, é um game onde tem brasileiros envolvidos e também o jogo, ele parece um pouquinho ter a mecânica aí de Donkey Kong, cara, então é bem interessante. Vamos dar um apoio aí, já que tem grupo de brasileiros envolvido nesse game. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar na Steam. Eu tô falando do game Case and the Witch Mascara, né, ou Masc, Masc, sei lá como é que pronuncia isso, né. Teoricamente seria as Máscaras Selvagens, né, Case e as Máscaras Selvagens seria a tradução. Então, por que? Não sei, acho que a gente vai descobrir depois, com certeza tem alguma coisa envolvendo Máscara, que a gente vai pegar, tipo, né, ou Máscara mesmo. Vamos ver. Então, galera, a gente vai testar, vamos ver como é que tá esse game aqui, é o primeiro contato que eu tô tendo. E aquele que puder deixar um gostei, compartilhar e falar pros amigos se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Além disso, também tem o nosso Instagram, então segue a gente lá também, porque lá sempre que possível eu trago uma coisa interessante, então, lá também a nossa extensão do canal. O que vocês podem ver? Vamos confirmar aqui. Mas desconfio que não tem português por enquanto, não. Apesar de terem, né, brasileiro envolvido aí nesse game, infelizmente ainda não tem. Então, a gente tem o Original Mod e o Easy Mod. Então, lembra um pouquinho aqui dos jogos da Nintendo, né? O Yoshi Craft Watch tem isso também de Original Mod e o Easy Mod. Então, lembra um pouquinho aí também. E como eu falei pra vocês, ele é baseado aí, tem uma mecânica parecida com o Donkey Kong. Vamos curtir aqui essa cutscene e aí depois a gente volta. Vamos ver aqui primeiro. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Interessante. O game é bem bonito, vocês podem ver aí que o game realmente é bem bonito, cara. Ele tem uma mistura... Eita, o que eu fiz aqui? Eu acho que eu selecionei o mundo, não sei o que eu queria. Não sei se foi... Ah, foi. Ele tem uma imagem, cara, de jogos antigos, velho. Sei lá, sabe? Ele tem uma... Sei lá, ele é bem legal. E aqui a gente... Tá esse giro. É um jogo de plataforma, vocês podem ver, né? É um jogo... Ah, tá. O X a gente ataca. Seria rodando. Tá. É... É um jogo de plataforma, né? 2D. E lembra bastante os jogos antigos. Como eu falei pra vocês também, lembra bastante o Donkey Kong. Então, assim... A gente tem algumas referências aí. É um game... Eu não sei se ele é 100% brasileiro, mas... Aí, olha. A gente também tem que... Mais uma coisa parecida com o Donkey Kong, né? A gente tem que coletar o nome... As plaquinhas com as letras do nome do personagem, né? Pra gente ganhar bônus. Ah, pera aí. Deixa eu ver se tem algum caminho por baixo aqui. Tem, tá vendo? Então, a gente tem as fases escondidas. Então, assim... É bem parecido, sim, com o Donkey Kong. Tem, né? Seus... É... Seus itens que são familiares aí, incomuns, né? São comuns, na verdade. Até um A aqui. A gente pode rodar por cima também. Por lá em cima. Legal. Aqui seria como se fosse aquela fase secreta, né? Bônus Teixo do Donkey Kong. Ou do Mario também, né? Então, vocês podem ver que é bem parecido mesmo. Por enquanto, né? Tá nice. A gente tem tempo. Com certeza isso vai se... Ficando mais difícil, né? Ao longo do tempo. Então, a gente já conseguiu uma parte ali... Do que parece ser tipo... Uma esmeralda, um diamante. Deixe assim. Com certeza a gente deve conseguir a outra... É... Eu não sei se a gente vai ter sistema de upgrade aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, imaginei. Então, a gente pode... Entendi. A gente usa aí... A gente controla um coelho, né? Check... Checkpoint. É que na água a gente morre? Morre. Pra que eu vou fazer isso? Mas eu queria ver, né? Eu queria tirar essa prova se a gente realmente... Nossa, eu tô esquecendo disso. Se a gente falece ou não. O jogo aí, como eu falei pra vocês, tá em Open Beta. Então, todo mundo pode baixar aí. Não sei se vai ter versão pra... 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 Pra Season 4 ou Xbox. Ou... Ou Nintendo Switch. PC, né? Tem. A gente tá jogando nele. Mas seria interessante esse jogo aqui também pro Nintendo Switch. É... Vou pesquisar um pouquinho mais a fundo dele. Com certeza, se tiver versão pra Nintendo Switch, eu trago aqui pra vocês. Pera aí, antes de eu entrar ali... Não tem nada não. Vamos aqui na outra parte do Bono Station aqui. Então, assim, com certeza, se tiver também pro Nintendo Switch, eu trago essa informação. E quando lançar, a gente com certeza confere. Ainda não é um game que tá em português. É... Precisa? Não sei. Como eu falei pra vocês, é um jogo de plataforma. Até que ponto isso é necessário, né? Talvez seria a mesma coisa de falar que... Precisa de uma tradução pra Super Mario? Não sei. Né? Eu acho que não. Acho que jogo de plataforma, assim... Onde você não tem muito diálogo. Ou que os diálogos são entendíveis. Sei lá, existe essa palavra? Entendíveis? Não sei. Mas... Que dá pra entender numa boa? Eu acho que não. Né? Agora, aqueles jogos... Os RPGs têm bastante fala. Aí é diferente. Olha que legal. Então, a gente concluiu. Beleza. Nice. Então, a gente concluiu aqui. Bacana. Cara, é um game que, com certeza, eu vou jogar quando tiver sua versão final. Ainda mais se tratando ainda de ter brasileiro. Ah, tá. Então, aqui é o mundo que a gente pode selecionar. Bem interessante. Deixa eu ver aqui que a gente pode pôr o menu. Só o menu. Só. E aqui? Não. Aqui é o álbum. Ah. Ah, interessante. Então, será que a cada fase a gente vai ganhando uma moeda e vai ganhando uma figura? Não sei. Pode ser isso. Interessante. Vamos mais uma aqui. Vamos mais duas aí, né? Essa e mais uma. Acho que a gente tá tranquilo. Eu não vou fazer tudo, né? Acho que não faz sentido eu fazer tudo. Olha, legal esse aqui, então. Mas, cara, baixa aí, velho. Quem tem PC e tá na quarentena aí, é um bom jogo pra jogar na quarentena aí e brincar. Acho que é interessante. Eu tenho um vídeo aí pra soltar aí sobre, né? Não sobre, mas que eu trago um jogo aí pra quem tá na quarentena aí poder jogar com as crianças aí. Que é o Gigantossauro, cara. Ele já tá pronto, já tem um tempo. Eu tô enrolando pra soltar ele. Esse aqui ainda vai sair na frente. Olha que... Esse aqui eu tô gravando hoje, na terça-feira, dia 7. Ele deve sair aí, talvez, no dia 8. Já. Se eu conseguir editar ele hoje ainda e pôr ele aí. Ah, tem um inimigo aqui. Eu tô esquecendo de bater nele, né? É, mas... Pra que que eu fui fazer isso, né? Cara, os inimigos é bem legais, olha. Olha, é... Tipo, aquilo ali parece ser um... Uma verdura? Opa, ó. Tá vendo? Então tinha uma fase escondida aqui. Parece ser um legume. Não sei. Ah, tá. Agora, como eu falei pra vocês, já começa, talvez, a apertar um pouquinho. Mas ainda vai ser nice, ainda. Com certeza é o mesmo estilo do Dong Kong. Se a gente cair, a gente... Né? Perde a fase. Eu acho que não tem como voltar. Meu Deus, eu não vi o inimigo, cara. Sério pra vocês. Eu juro que eu não vi o inimigo. Meu Deus, eu voltei lá no começo. E eu não sei cadê a nossa vida também. Peraí, eu tenho que... Tem. Isso que é ruim, porque não fica, né? Não fica salvo. Também não tinha... Não tinha o checkpoint, né? Putz, eu vou... Quer dizer, então, que eu vou ter que fazer tudo de novo. Meu Deus. Putz. Ai, velho. Tá. Mas não tem problema não. Agora, eu não sei. Será que a nossa vida é esse bichinho que tá voando aqui? Eu não sei. Passa pra cá. Ah. Ah, tá. O bônus teixo. Tá. Tá, então. É o bônus teixo, pelo jeito... Nossa, cara. Eu voltei de novo. Aí você tem que torcer pra ter passado mesmo. E eu acho que a nossa vida é esse bichinho... Ah, tá. É esse bichinho mesmo. Que fica voando ali. Ah, é um checkpoint aqui. Pelo menos a gente morrer e a gente não volta lá. Peraí, deixa eu ver se tem alguma fase, alguma coisa aqui. Não. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Eu tô com medo de falecer. É. Eu falei e fiz, né? Mas tudo bem. A gente tinha um checkpoint ali. A gente só tem que ficar de olho, cara. Porque... Tem hora que a gente não encontra os inimigos. Não vê, principalmente, esse inimigo verde, né? Esse roxo não. Esse roxo é de boa. Mas o inimigo verde... Esse aí, dependendo de onde você estiver... Você acaba não vendo. Cara, agora... Ah, tá. No enquanto, não. Tá vendo? E ele não tem como muito você... Não, velho. Meu Deus. Meu Deus, velho. Precisava ter feito isso não, velho. Eu faleci. Voltei o tanto que eu tive que voltar. Beleza. Aqui tem alguma coisa, né? Aqui tá meio que na cara, né? Amei na cara. Aqui tinha um caminho mesmo. Mas... É um jogo cruel, velho. Vou ser bem sincero pra vocês, tá? Ah. Aí eu dei mole, né? Aí eu vacilei. Aí, como eu falei... Igual o Donkey Kong. Aí você cai e... Deixa eu ver se tem como voltar na fase. Não tem. Ó, tem. Ah, tem como refazer. Que bom. Ah, não sumiu. Então dá pra tentar refazer ela. Nossa, mas... Que bom, hein, cara? Você é muito inteligente. Você é muito esperto. Cara, eu vou tentar de novo, velho. Vou tentar de novo. Vamos tentar de novo. É, é. Interessantíssimo, cara. Bem legal. É... E diferente, né? Ok. Ok. Putz. Aí já era. Ah, velho. Eu acho que eu vou desistir de pegar isso aí. Deixa. Desistir de pegar isso aí, cara. Porque... Aqui. Beleza. Ó, a gente tem dois caminhos. Será que tinha alguma coisa pra lá? Não sei. Puts, grilo. Eu passei direto. Meu Deus, cara. É engraçado. A gente voltou aqui. Onde que a gente faleceu? Mas... Eu não tô vendo a letra E. Falta ela. Deixa eu ver. Se... Ah, tá. Pode ser que... Ah, garoto. Nossa. Meu Deus. É. Tá faltando ela ali. Beleza. A gente concluiu. Infelizmente, a gente... Não vai concluir tudo, né? Não deu pra gente pegar a outra parte verde ali. Mas tá bom. Não tá ruim. O game, basicamente, é isso. Então, a gente tem que coletar os itens aí da fase e tudo mais, né? Vamos ver essa próxima aqui. Pode ser... Olha aqui. Olha que interessante. Tem aqui. A gente pode fazer já aquela ali. A gente já pode fazer essa ou fazer essa aqui. Vamos fazer essa aqui? Deixa eu ver se a gente pode. Vamos fazer essa última aqui. Que eu quero mostrar pra vocês por que chama Máscara Selvagem. Vamos ver se é essa aqui. Que eu acho que seria bem interessante mostrar isso pra vocês. Mas acho que é essa aqui mesmo. Eu tô falando isso porque eu já vi coisas dela, tá? Olha, cara. Que interessante os inimigos, né? Bem interessante. A gente pode passar por baixo também. Olha, é um tomate jogando, tipo, um... Como que é o nome, gente? É uma cenoura. Olha, tem um K aqui. Por que que o jogo chama a Máscara Selvagem? Tá vendo? A gente tem umas máscaras. Então, o interessante é por causa disso. Eu queria só... Eu queria ter ido nessa fase direta aqui. Só pra vocês poderem ver isso. É... E a gente pode atacar, tá vendo? A gente... Pera aí que eu vou falecer. Pera aí. É, mas aqui não vai dar pra atacar ele. Mas a gente pode atacar, né? O inimigo. Esse bicho verde aqui que eu não sei, cara. Na moral, esse bicho verde eu acho que não tem jeito, não. Olha o ar. Onde que tá o ar aqui, velho? Olha. Meu Deus, é perigosíssimo. Eita. Eita. Aí. Nossa, velho. Eu esqueci. Eu não olhei pra cima ali, cara. Que bom que o save é aqui, o checkpoint, né? Nossa, eu não olhei aquilo, cara. Que vacilo. Meu Deus. Mas que bom que a gente tá próximo aqui. Vou pegar só o ar aqui. Essa parte eu não vou nem cortar, porque não faz sentido cortar. É tão rapidinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com a parte de cima, porque senão a gente pode levar dano. Então sim, a gente basicamente vai ter algumas máscaras. E... Ah, tem um checkpoint aqui, graças a Deus. E cada máscara vai dar um poder conforme a fase que a gente estiver. Então essa fase, essa máscara aqui deu o poder pra gente poder voar. Né? Que é bem interessante. Eu achei bem legal, cara. Eu achei bem interessante essa ideia desse game. Acho que sem sombra de dúvida. É um game que... Que muita gente vai querer jogar, sim. Tá? A gente chegou no Bono Stage aqui sem querer. É um game que muita gente vai querer jogar. É um game divertido. É um game que eu vou ser bem sincero, cara. É a cara do Nintendo Switch. Eu sempre falo isso, mas realmente... Eita. Eu já furei ali. Tá. Mas é um game que eu acho que... É a cara do Nintendo Switch. Então assim... É... Quem sabe a gente não vê isso aí pro Nintendo Switch, né? Seria bem do interessante a gente... Ai! Nossa, deu um olé ali neles, hein? O problema é que já não tem checkpoint mais, né? Porque tanto que a gente já tá com a letra E aqui... A gente já tá chegando. Bom, passa rápido aqui. Aê, garoto! Mas não era aqui não, garoto. Eu tenho que entrar aqui e passar aqui rápido. É que é subindo? É. Cara, isso é muito interessante. Um tomate tacando uma cenoura. Então, galera. Basicamente, eu queria mostrar pra vocês isso aqui. Eu queria chegar nessa fase justamente por causa da máscara. E mostrar pra vocês isso aí. Tá? É bem interessante. Claro que a gente pode fazer várias coisas e tudo mais, tá? Então, agora aqui também tem um bônus station aqui que a gente pega aí pra poder conseguir mais itens. Então, basicamente, o que eu queria mostrar pra vocês é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link na descrição até o dia 13 aí. O Open Beta rolando. Quem quiser baixar pra PC também pode baixar, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E eu fui! E aí E aí Tchau.